E aí, pessoal, eu vim falar aqui desse documentário muito triste e muito pesado que eu assisti na Netflix, que é Diga Quem Sou. É um documentário sobre dois irmãos, são irmãos gêmeos, que um deles acaba perdendo a memória, o Alex acaba perdendo a memória, e o irmão Marcos acaba omitindo ali o passado dele, porque ele achou que isso era o certo a se fazer, e eu até acredito que, pelo passado deles, até certo ponto seria interessante mesmo ele ocultar isso, porque é o que ele gostaria de fazer por ele, porque ele não gostaria de lembrar daquelas coisas horríveis que aconteceu ali no passado, enfim. E aí, a gente vai assistindo, infelizmente, eu fui pesquisar o nome desse documentário e acabei levando um spoiler nos comentários, então não procurem muito sobre, porque senão vai estragar um pouco da surpresa terrível que tem no final ali do documentário. Ele tem uma hora e meia, e eu vou contar um pouquinho aqui das coisas, então quem quer assistir, né, não fica até esse ponto que eu vou dar bastante spoiler. Eu fiquei muito chocada, né, eu gostaria de não ter pego esse spoiler aí, porque fez bastante diferença. Eu acho, assim, que se tu não sabe o que eles estão falando, tu pode começar a ter um pouco de noção sobre aquilo, mas tu nunca vai pensar que vai ser tão horrível quanto foi. E o Marcos ficou mais de 20 anos sem contar a verdade pro Alex, e o Alex ficou sempre procurando pela verdade, então eu acredito que ele ficou muito perturbado, né. E era uma série de coisas muito estranhas que aconteciam com esses irmãos, porque eles não podiam morar dentro da casa dos pais, né, eles moravam num chalé ali fora da casa, eles não tinham como pegar comida na hora que eles quisessem, era só nas horas que a mãe deixava, né. E quando o Marcos, principalmente, vai contando as coisas que aconteceram ali na infância, a gente vai pegando ali o que que realmente aconteceu, e é muito chocante saber que uma mãe iria abusar, assim, dos filhos, ainda filhos gêmeos, e quando ele comenta que eles viajavam e sempre tinha muitas festas, né, de outras pessoas, eu já pensei, nossa, não acredito, porque ela prostituía os filhos dela ali desde seis anos de idade ou menos até, né. E o Marcos sempre ficou com aquela angústia, sempre ficou com aquilo, porque na cabeça dele ele achou que aquilo talvez fosse natural, porque ele não conhecia uma outra maneira, né. E como o Alex perdeu a memória, ele acabou pensando que seria melhor omitir essa coisa horrível, assim, né, do passado dele, e com isso ele acabou omitindo pra ele mesmo, então ele não queria contar a verdade pro Alex pra não voltar todos esses sentimentos, porque agora, né, depois de 20 anos ele resolveu se abrir pra Netflix, não ficou muito, não entendi muito bem, mas alguma coisa aconteceu, né, que ele resolveu se abrir. E, enfim, assim, muito chocante. O Alex só descobriu porque quando a mãe dele morreu, ele achou uma foto de polaroid dos dois pelados com a cabeça cortada da foto, e ele começou a se questionar o que era aquilo ali, porque até então ele não sabia, ele achava que era uma mãe amorosa, porque ele esqueceu tudo, né, e, enfim, é um documentário bem pesado que tem aí. E aí